Iluaê Tempo passou E no terreirão da casa grande Negro diz tudo o que pode dizer É samba, é batuque, é reza É dança, é ladainha Negro joga capoeira e faz louvação a rainha É samba, é batuque, é reza É dança, é ladainha Negro joga capoeira e faz louvação a rainha Hoje Negro é terra, negro é vida Na mutação do tempo Desfilando na avenida Negro é sensacional É toda festa do povo, é dono do carnaval Iluaê Iluaê, Iluaê Rodara, negro dançava na nação Depois chorou lamento de senzala Tão longe estava de sul Iluaê Iluaê Tempo passou E no terreirão da casa grande Negro diz tudo o que pode dizer É samba, é batuque, é reza É dança, é ladainha Negro joga capoeira e faz louvação a rainha É samba, é batuque, é reza É dança, é ladainha Negro joga capoeira e faz louvação a rainha Hoje Negro é terra, negro é vida Na mutação do tempo Desfilando na avenida Negro é sensacional É toda festa do povo, é dono do carnaval Iluaê Iluaê, Iluaê Rodara, negro dançava na nação Iluaê Iluaê, Iluaê Rodara, negro dançava na nação Na cor Depois chorou lamento de senzala Tão longe estava de sul Iluaê Tempo passou E no terreirão da casa grande Negro diz tudo o que pode dizer É samba, é batuque, é reza É dança, é ladainha Negro joga capoeira e faz louvação a rainha É samba, é batuque, é reza É dança, é ladainha Negro joga capoeira e faz louvação a rainha É samba, é batuque, é reza É dança, é ladainha Negro joga capoeira e faz louvação a rainha É samba, é batuque, é reza É dança, é ladainha Negro joga capoeira e faz louvação a rainha É samba, é batuque, é reza É dança, é ladainha É dança, é ladainha É dança, é ladainha